Olá filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um... um daqueles vídeos de conselho de pai, praticamente. É o seguinte... Estava refletindo, como sempre, eu faço pouco isso. Sobre vocação, eu percebi que nesta última semana, com todos os percalços no caminho, eu consegui retomar um ritmo de estudos mínimo, mas eu consegui retomar um certo ritmo de estudos, e eu acho que isso daí foi um progresso em relação... Estudos eu quero dizer leitura, tá? Porque, lógico, que eu estudo utilizando outras mídias e tudo mais, mas a leitura, pra mim, sempre foi o melhor meio de estudo, né? E lendo, especialmente sobre filosofia, que é um assunto que ainda preciso aprender muito, mas eu acredito que eu já consegui desenvolver alguma coisa em relação ao pensamento filosófico muito incipiente. Óbvio, eu não tô dizendo que, assim, eu sou um pensador original, né? Mas, assim, em termos de aplicar e observar o mundo, e na minha própria área, eu consegui fazer um uso interessante da filosofia, ao mesmo tempo eu já vi que outros filósofos, especialmente mais antigos, eles eram muito prudentes em relação ao filosofar, né? Especialmente durante a escolástica, em que você precisava, escolástica também, né? Durante a academia platônica e tudo mais, existia um certo cuidado na formação do filósofo antes desse filósofo ir para a vida pública, né? E, assim, uma coisa que é interessante é que a gente tem muito material para estudar, tem muita coisa, isso também são dois elementos que eu vou pegar, essa questão do tempo de preparo, e essa questão de haver muita coisa para estudar, que eu vou falar um pouco mais sobre as distrações. Mas, por ora, vamos falar um pouco dessa questão, que é o seguinte, eu me expus muito cedo nos meus estudos de economia, porque eu consegui absorver bastante conteúdo e eu quis repassar esse conteúdo para frente. E acredito que eu tenha conseguido fazer isso de forma imperfeita, mas eu consegui ajudar pessoas, né? E acredito que, assim, o maior propósito que eu vejo nesse canal é ver o impacto positivo que eu tenho nas pessoas, e eu acredito que isso seja algo que já faça valer a pena para mim. Tanto é que eu falei que eu deixei aquele outro vídeo lá, que eu falo mais de uma questão pessoal, foi um vídeo meio chato de gravar, porque eu vi que ajudou algumas pessoas e tal, não sei o que, serviu de inspiração até para eu mesmo deduzir a solução do meu próprio problema também. Mas, assim, eu me expus muito cedo, e eu percebo que essa exposição, não só minha, mas de várias pessoas, especialmente o que transge a internet, em alguns aspectos ela é mais negativa do que positiva, né? Mais deletéria, mais certo, que traga mais custos do que benefícios, que traga mais coisas para arcar do que realmente benefícios. Que é também um pouco do problema do intelectual público, que ele passa a estagnar seus estudos quando ele começa a se dedicar a dar opiniões públicas sobre os mais diversos assuntos, muitos deles que ele não domina, né? Eu vejo que isso é um vício muito comum em físicos, em alguns pensadores públicos, quando eles vão tratar de assuntos que não concernem muito o ramo de estudo deles, ou alguma coisa que eles não têm tanto estudo. Mas, eu vejo que isso é um problema que não só atinge a mim, como atinge outras pessoas, e talvez eu tenha que ficar um pouco mais quieto sobre alguns assuntos. Uma coisa que me levou a essa reflexão foi até que eu falei de um anime sobre budismo no Twitter, e eu acabei deletando os tweets, porque eu pensei, cara, como que eu posso criticar alguma coisa, embora eu tenha deixado claro que a minha palpitaria era uma palpitaria, no sentido de impressão inicial, e não propriamente uma análise cuidadosa do assunto, como que eu posso me dar ao luxo de achar que eu sei muito sobre alguma coisa, sendo que eu tive um contato tão superficial com essa coisa? E aí, eu acabei deletando, tudo mais, isso daí. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, tem tanta coisa para discutir, né? Eu falo que eu gosto, por exemplo, do tomismo, mas o que eu sei do tomismo propriamente? Eu li a suma teológica inteira? Não. Eu li algumas partes, né? Principalmente concernentes a perguntas e dúvidas que eu queria tirar. Mas, eu conheço toda a obra de São Tomás de Aquino, eu conheço exatamente, eu conheço a metafísica do Aristóteles com profundidade, eu li os comentários de São Tomás de Aquino, a metafísica do Aristóteles, não. Então, como que eu posso me propor a ser um defensor, não só da filosofia clássica, quanto do tomismo, quanto do Mário Ferreira dos Santos, em um estágio atual de ignorância, que é a mesma coisa que vale para as críticas, né, gente? Para a gente criticar alguma coisa, assim como para a gente defender, a gente precisa ter um grau de conhecimento. Então, quando eu falo, por exemplo, de economia, das minhas posições econômicas, embora eu não seja um especialista da história do pensamento econômico e de todos os debates modernos da escola austríaca e dos autores e de suas controvérsias no processo de mercado, eu tenho uma boa base nesses assuntos, certo? De modo que eu consiga defender determinadas posições econômicas porque eu tenho um certo nível de aprofundamento do conhecimento acerca, especialmente, da microeconomia, né? Embora eu não possa, eu possa julgar mais a essência do que os acidentes das teorias macro mais vigentes, digamos assim, na academia, mas eu não consigo, por exemplo, ter um conhecimento aprofundado sem que eu tenha um longo background, tal como eu tenho na microeconomia, também na macro, né? Embora eu possa fazer críticas muito mais essenciais aos alicerces, para eu falar dos acidentes, eu precisaria ter, principalmente desses desenvolvimentos no interior, desses paradigmas epistemológicos que eu julgo problemáticos e por aí vai, eu ainda tenho alguns problemas em realmente saber o que são as teorias, porque até na minha própria formação, a abordagem da história do pensamento macroeconômico foi um tanto quanto deficitária, né? Então eu teria que ter mais cuidado nesse aspecto, embora a crítica filosófica seja uma crítica que eu acredito que seja satisfatória no sentido de ser difícil você tratar da macroeconomia sem fazer uma homogeneização, né? das variáveis, então, analisadas, que são muito mais construções estatísticas do que coisas que realmente têm substâncias que lhe são próprias. Mas, embora eu tenha esse fundamento na economia, e eu já tenha começado a estudar filosofia, e eu tenho algum conhecimento, embora seja muito insatisfatório na minha visão, em relação a pessoas que estão há muito mais anos do que eu lendo e falando sobre filosofia, eu tenho que ser mais cuidadoso para falar dessas coisas. Justamente porque, embora eu tenha algum nível de conhecimento e possa utilizar isso em algumas coisas da minha atividade, eu não posso me julgar ou me rogar a autoridade nesses assuntos, certo? Porque eu realmente não tenho, tá? Então, lógico, eu sempre deixo isso bem claro aqui, né? E aí, às vezes, eu vejo, por exemplo, já me recomendaram mais de uma vez o canal do Matheus Fujita, e eu olho os tipos de vídeo que ele faz, e assim, quem sou eu para julgar, porque eu assisti muito um pouco dos vídeos dele, mas me parece que ele quer entrar numa polêmica acerca da história do pensamento filosófico, criticar todo mundo, e pode ser que o cara tenha uma puta fundamentação nisso, porque hoje você já ouviu falar muito bem dele, né? Mas me parece que não é uma posição que eu, pessoalmente, queria adotar para mim, entendeu? De ficar me envolvendo nessas polêmicas, até mesmo num estágio de desenvolvimento intelectual que talvez não seria interessante e eu estaria naturalmente palpitando e rogando para mim um conhecimento que eu não tenho. Então eu entraria num nível de arrogância nesse sentido. Tanto que eu já falei várias vezes que eu falei assim, eu não tenho bagagem o suficiente para dizer que eu defendo uma determinada posição na filosofia, embora eu seja mais favorável algumas do que a outras, naturalmente. Até mesmo lendo muitos diálogos do Platão, eu não sou um especialista em Platão, eu não sou um especialista nas doutrinas não escritas do Platão, embora eu tenha lido Giovanni Reale falando sobre elas, falando sobre o Uno, a Di, a Di, por aí vai. O princípio da unidade, o princípio da multiplicidade, e tal, que são até anteriores às formas e que existe também uma multiplicidade inteligível, e aí, eu vou querer entrar nessas coisas? Eu acredito que realmente eu deveria focar mesmo na minha bagagem e naquilo que há de ser feito, em termos da minha formação intelectual, do que me preocupar com discussões que muitas vezes são brigas de ego e que são mais distrações do que propriamente o que é o propósito da vida intelectual. E aí, eu fiquei pensando sobre essas questões das distrações e tal, e é o seguinte, como Aristóteles já dizia, Aristóteles e também o Platão, a gente tem que buscar em tudo, nas nossas finalidades, a gente tem que buscar sempre a justa medida. Nessa justa medida, ela é relativa ao fim. Ela não é uma justa medida no sentido de uma média aritmética, mas, digamos, seria mais uma média ponderada, entendeu? Uma média ponderada relativa ao grau de importância que cada uma dessas faculdades que nós temos deve ser medida em relação ao peso que ela ocupa, em relação ao fim. Enfim, analogias matemáticas à parte, eu cheguei à conclusão que é assim, as distrações que nós temos em relação não só ao ambiente, em relacionamentos especialmente amorosos, também de amizades, porque a amizade também toma o nosso tempo, que a gente precisa dedicar tempo aos nossos amigos, assim como namorada e por aí vai. Essas distrações, você querer simplesmente se livrar de todas as distrações 100% do tempo vai fazer com que o seu cérebro fique sobrecarregado com as suas responsabilidades, até mesmo as que você gosta, como, por exemplo, a sua vocação que você vê propósito da vida intelectual, que o fato de eu ter retomado esses trilhos me fez sentir bem comigo mesmo. Mas, se eu ficar só nisso também, isso vai ser maçante, né? E aí eu vou ficar isolado e por aí vai, porque eu sei que eu tenho a me isolar quando eu tenho esse tipo de problema. Mas a vida intelectual, ela precisa ser contrabalanceada também com momentos de distração. E assim, naturalmente, já dizia São Tomás de Aquino, os amigos são aqueles que amam as mesmas coisas que você, e odeiam as mesmas coisas que você, né? E eu vejo que, assim, eu tenho amigos muito próximos que a gente tem discordâncias políticas muito grandes, né? E ainda assim, nós temos elos que nos ligam, porque, obviamente, nós temos gostos em comum, e embora a gente discorde da solução dos problemas do mundo, muitas vezes a gente identifica os mesmos problemas, certo? Embora a gente discorde das causas e das soluções. Então, eu vejo que as minhas amizades mais duradouras, elas são aquelas que... Ainda assim, existe um vínculo em relação às coisas que a gente enxerga, né? Na realidade. Por exemplo, o Vitor, eu vejo que é um cara que também, apesar das nossas discordâncias em relação à política e economia, ele é um cara que é muito favorável ao Logos, no sentido de vida de estudos, né? De desenvolvimento da sua intelectualidade. E é algo que realmente me coloca, me motiva a continuar seguindo o meu caminho, assim como o pessoal da Trupe e por aí vai. Então, a gente tem que ter as amizades que nos coloquem em direção ao nosso propósito, né? E não a um propósito de hedonismo, de pura distração pela distração e por aí vai, né? E eu penso... Essa ideia de achar a justa medida é um exercício diário e a gente tem que lutar contra, muitas vezes, impulsos animalescos de atração e repulsa que nós temos a determinadas atividades. E isso, muitas vezes, se faz necessário através de um certo nível de isolamento, né? Principalmente quando a gente fala dessa sociedade marcada pelas redes sociais e tudo mais. As redes sociais, elas têm um alto potencial distrativo e, claro, né? A gente não pode esquecer dos neuroquímicos, dos neurotransmissores que nos fazem querer ficar mais tempo observando as redes sociais e por aí vai, de modo que a gente não consiga focar nas atividades que a gente precisa focar, porque elas não são tão intensas para o nosso cérebro quanto essas atividades, certo? E, portanto, é um exercício de você tentar focar mais a atenção nessas coisas, reduzindo também o uso que nós fazemos dessas redes sociais, certo? E isso é bastante difícil quando o seu cérebro já está condicionado tanto por neurotransmissores quanto pelos circuitos neurais que estão acostumados a fazer alguma coisa dados os devidos gatilhos que iniciam um determinado comportamento, mas se a gente identificar racionalmente essas coisas, nós podemos tentar evitar essas situações que geram esses circuitos e esses comportamentos pré-programados, por assim dizer, certo? Então, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. No fim das contas, todo esse papo, ele reflete uma verdade simples que a sabedoria dos mais velhos já diria, que é justamente que o homem tem que fazer aquilo que ele tem que fazer. Não importa o quanto, e isso daí parece uma tautologia, mas a grande verdade é que nós fugimos dos nossos deveres a partir do momento em que nós nos deixamos levar por distrações que servem como uma forma de escape para a nossa própria irresponsabilidade. Então, você pode ler quando você quiser a sabedoria de São José Maria Escrivá, mas se você não realmente aplicar as soluções para o seu dia a dia, para a sua realidade, você nunca vai ter um progresso em relação a essas coisas. Em relação às distrações, como eu bem deixei, a gente precisa delas principalmente para aliviar um pouco o estresse. Por outro lado, quando nós falamos de filosofia, de saber teorético, por aí vai, a filosofia vai encher você enquanto a literatura entre aspas te esvaziaria. Mas a literatura serve para preencher o seu imaginário de situações que refletem essas questões humanas e por aí vai. Como a gente fala, por exemplo, de crime e castigo do Dostoiévski, que fala da questão da psique humana e a nossa relação de acusação e defesa, essa dialética interna que nós temos com nós mesmos. E como essa dialética interna é um processo que, na verdade, ela não vai na raiz do problema, mas a raiz do problema não é você se acusar e se defender, mas propriamente as atitudes que você vai tomar para viver de uma maneira justa, certo? Que está menos relacionada a você querer ficar se acusando e se defendendo e por aí vai, e mais com uma relação de, cara, você conhecer o que é certo e errado e você agir em cima disso, propriamente, entendeu? Então, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Isso é básico, 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 né? E a gente tem que manter o foco. E manter o foco, como eu falei, as distrações, elas são necessárias, mas as distrações também precisam ser ponderadas, certo? As distrações, elas têm uma certa relevância, mas essa relevância é muito menor do que o foco no seu propósito, né? E, às vezes, até dentro do seu propósito existem distrações, cara. Por exemplo, eu tenho muito livro, certo? E aí, eu preciso focar em finalizar o estudo de alguma matéria em específico que o interesse por outras matérias devido ao paradoxo da escolha, ter muitas coisas, acaba me desviando do propósito de terminar aquilo que eu tenho que terminar naquela hora. E por isso que eu fico com um monte de leitura inacabada. Porque eu começo a estudar uma coisa e aí eu vou estudar outra. Por quê? Porque me deu vontade de estudar essa outra coisa e aí eu nunca sei qual que eu vou estabelecer a prioridade. Então, você quer estabelecer a prioridade de uma maneira mais fácil? A primeira coisa que você tem que pensar é esse estudo que eu estou fazendo, certo? Eu preciso dele agora. Porque, às vezes, tem estudos que você fala assim, ah, eu vou prestar um PEC ou eu vou fazer uma prova para uma vaga de economista em tal lugar. Então, eu preciso revisar tudo de economia, basicamente. Então, eu vou ler os manuais, vou ver vídeo, ver, isso é uma prioridade urgente, certo? Relacionada assim, temporalmente. Né? Agora, eu vou fazer isso ou eu vou ler filosofia? Hum, eu acho que agora, 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 a prioridade é estudar a economia devido a uma finalidade presente, né? Ou, no caso, fala assim, porra, eu estou terminando esse livro agora e eu acredito que ele vai agregar no meu conhecimento geral para ter uma visão mais ampla e menos educionista da realidade. E esse livro, cara, eu tenho que terminar esse livro, porque eu comecei esse livro, entendeu? Então, porra, eu lendo um monte de livro, cara, termina o que você está lendo agora ou o que está há mais tempo pendente. Ah, mas eu não vou lembrar de uma parte de coisa do livro. Cara, mas termina de encerramento as suas coisas. A menos que você não veja propósito algum com esse livro. Você fala, cara, eu não consigo, eu não vou ler isso, não vai ser proveitoso, não vai valer nada para mim, eu vou dropar essa leitura. Às vezes você tem que dropar a leitura também. E tem coisa muito mais importante para você ler naquele momento e você fala, cara, essa leitura é deletério ou eu estou lendo um negócio e eu acho uma merda. Eu estou lendo um livro uma ficção e essa ficção eu achei muito ruim, muito mal construída, eu não consigo terminar ou é uma obra que é legal, mas eu não tenho paciência para o estilo de leitura desse escritor. E aí você precisa treinar a sua atenção mais para depois voltar naquele livro e começar do zero que seja. Mas, às vezes é necessário dropar a leitura, às vezes é necessário desistir de uma leitura para avisar, de repente, alguma coisa que é ainda mais prioritária. mas estabelecer prioridades é uma coisa que às vezes o contexto torna fácil ou pode ser difícil. Mas se vocês quiserem uma dica, não é pecado ler mais de um livro em um mesmo período de tempo. Não estou dizendo que você vai estar com um livro na mão e no outro você vai estar um olho em um e um olho em outro. Óbvio que não. Mas eu estou falando assim, ah, eu estou lendo esse livro mas em momentos diferentes na mesma semana eu estou lendo outro livro. por exemplo. Beleza. Isso não é problema. Eu já li quatro, cinco livros, um mapa de livro ao mesmo tempo por estar interessado em diferentes assuntos. Mas o que você tem que pensar é o seguinte, foque em finalizar as coisas que você começou. Isso daqui é o mais básico. Entendeu? Não fique com uma leitura pendente, até mesmo de livro que não é tão grande. Entendeu? É importante você dar esse closure, você dar esse encerramento. Certo? E tenta intercalar também leituras difíceis com leituras fáceis. E às vezes leituras fáceis pode até se dar em algumas literaturas até mais leves. Que você pode até tirar algum conhecimento dessas literaturas mais leves a partir do momento em que você tem uns insights, como eu tive por exemplo um insight em Final Fantasy VII sobre a questão da alma, da analogia, se nossas memórias nos definem bibibibibobobó que é uma concepcionada muito comum. Então assim, cara, às vezes você está às vezes até no seu próprio lazer aí sim vai ser o ócio criativo você consegue ter uns insights relacionados com coisas que você estuda, com coisas que você produz. Tá certo? Mas no fim das contas é um exercício de uma progressão de retenção de atenção. Não apenas a estudos mas a atividades. Entendeu? E essa progressão de retenção de atenção ela muitas vezes vai se dar em momentos iniciais que você praticamente não consegue reter nenhuma atenção naquela coisa. Mas só do fato de você assim, dar uma jejuada de rede social ou coisa do tipo já vai dar uma ajudinha em relação a essa coisa. Tá certo? Mas faça o que você tem que fazer. Não fuja porque se você fugir, se você se acordar você vai ser um fracote e você não quer ser um fracote. A vida não é feita de ser um fracote. E foque primeiro nas coisas que você tem que fazer e no seu propósito pra depois focar em complementos e distrações. Tá? Mas não esqueça que você precisa de distrações. Mas muitas vezes seus amigos eles sempre te chamam pra distrações e distrações e distrações e aí você tem distrações em excesso. E se eles realmente forem seus amigos a amizade deles não vai estar condicionada a você dar 100% da sua atenção pra eles 100% do tempo deles. E se eles realmente se sentirem incomodados com a sua progressão pessoal esses caras não são verdadeiramente seus amigos porque eles não querem o seu bem e o seu devir a sua vocação mas eles querem que você seja medíocre assim como eles. Então é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar acho que eu falei até demais. Esse vídeo na minha cabeça ele ia ser muito mais curto do que ele foi até então. mas é isso espero que vocês tenham gostado o jogo de fundo é o remake do Final Fantasy 7 grande jogo eu já aproveitei a mesma gameplay footage pra dois pra dois vídeos diferentes mas enfim e o Barret e o Cloud não estavam na destrução do reator maco no jogo original mas é isso forte abraço fiquem todos com Deus quem não acredita em Deus fica com a força do Skywalker follow